Estamos na Universidade de Caxias do Sul Rolazinho com Sandro da Cava 7 Vamos ver a flecha negra em ação Rolazinho para Sandro testar a moto e a gente gravar um pouquinho também Aqui é a área de acesso central do campus da Ux Olha que bonito pessoal Dia lindo para andar de moto Sandro sugeriu da gente pegar aqui a BR116 E depois pegar a outra perimetral, a Norte E até certo ponto ele vai para o lado da casa dele E eu vou para Farroupil Vamos botar musiquinha e curtir só o passeio Chega de ouvir o velho Tamiosso, o tio Lufa lá Vamos na musiquinha galera Luiz Tamiosso E Sandro da Cava 7 Em Caxias do Sul BR116 E aí 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 O que é que é o retorno? O que é que é o retorno? O 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 retorno? O que é o retorno? 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 Legenda por Sônia Ruberti